Governo considera inconstitucional proposta de emenda à Constituição que retira do Poder Executivo a palavra final sobre a demarcação de terras indígenas. A proposta foi aprovada nesta terça-feira em comissão na Câmara dos Deputados. Nós vamos voltar a falar com o repórter Ricardo Carandina que tem mais detalhes sobre o assunto. Ricardo. Bem, Aline, pela proposta a palavra final sobre demarcações de terras indígenas passaria a ser do Congresso Nacional e não mais do Governo Federal como ocorre hoje. O texto também proíbe a ampliação de terras indígenas já demarcadas. A FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, divulgou hoje uma nota criticando a proposta. A nota diz que essa transferência significa que a definição sobre terras onde os indígenas poderão exercer o seu direito à permanência física e cultural está sujeita a maiorias políticas de ocasião e que sabe-se hoje que esta maioria representa interesses pessoais e financeiros e atua para que não seja demarcada nenhuma terra indígena. O presidente da FUNAI, que está no Amapá para participar da etapa regional da primeira Conferência Nacional de Política Indígena, conversou por telefone com a equipe da NBR e também criticou a proposta. Foi uma decisão ontem que não ajuda na construção e na definição de uma política pública mais consistente, forte para os povos indígenas. Uma decisão que nos preocupa e, evidentemente, que nós não concordamos desde o início com essa PEC, é uma PEC que provoca retrocessos no histórico de avanços da relação dos povos indígenas com o Estado brasileiro. Então, trazer uma decisão técnica, uma decisão que requer estudos, uma decisão que requer cuidados, olhares históricos, antropológicos para dentro do Congresso, não é um ambiente correto. O parlamento é para fiscalizar, é essa a fundamentação do parlamento no Brasil, do ponto de vista constitucional, é fiscalizar e elaborar leis. Bem, a aprovação definitiva desta proposta de emenda à Constituição ainda depende de votação em dois turnos nos plenários da Câmara e do Senado com quórum qualificado, o que significa que são necessários 308 votos dos 513 deputados e também o voto de 49 dos 81 senadores. Aline. Ok, Carandina, muito obrigada.